Home Mix Paulinho, se eu tenho 38 reais e quero dividir em 10 vezes, o que que eu faço? Vai na Boomerang e compra aquela calça, professora. Paulinho! É, a Boomerang tem o melhor jeans do Brasil. Só 38 reais. Se a senhora fizer a conta, 10 vezes 3,80. Tirei 10. A 38 em 10 é 10. É, 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 é. Volta as aulas só de Boomerang. Jeans a 38 ou 10 de 3,80. Bom dia! Aê, professora! Boomerang, Rio Preto Shopping e Calçadão da General. Home Mix.